A manifestação movimentou a MG 050. Curiosos pararam para acompanhar. Cerca de 150 pessoas participaram. O objetivo era chamar a atenção para que obras sejam feitas no local e o trânsito flua melhor. Essa manifestação vai mostrar a revolta do pessoal de Divinópolis, dos moradores da Redondez, dos mais de 2.500 trabalhadores que vivem isso aqui todos os dias. Há três anos nós viemos negociando com a Nascente das Gerais, com o governo do estado, e eles nunca dão uma resposta para a gente. Então isso vai mostrar a indignação do povo do Divinópolis e dos trabalhadores de Divinópolis. O risco no local aumenta às 5 horas da tarde. Diversos acidentes já foram registrados aqui. Funcionários do centro industrial chegam a gastar cerca de 40 minutos para fazerem o trajeto. A situação chegou num ponto inaceitável. Eu tenho indústria aqui no centro industrial desde 1975. Nós enfrentamos barro, poeira, falta d'água, falta de telefone. Quando chegou isso, a M1050 ficou com esse movimento. Toda tarde é isso aqui. O dia que aconteceu um acidente vai ser um acidente muito sério. Porque vocês estão vendo a bagunça que está aí. E agora é que vai dar 5 horas que vai fechar as indústrias. Agora é que vai começar um movimento para valer. De acordo com a prefeitura, diversas reuniões já foram realizadas com a Nascentes das Gerais para colocar em prática um projeto de melhorias para este local. Já são 3 anos sem resposta. É uma luta nossa de 3 anos. Realmente há um atraso nessas obras por parte da Nascentes das Gerais. Nós desenhamos junto com o Estado, através dos nossos deputados também. E a CID foi peça-chave nesse desenho. De uma proposta alternativa de um trevo aqui. Até que a variante, que é a obra estrutural que vai ser feita em 45 graus, perto da ABB, saindo já lá perto do trevo do Vila Romana, fosse concluída. E até então não tivemos uma resposta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto